Os protestos estudantis e feministas realizados no Chile nas últimas semanas resultaram em uma forte repressão por parte da polícia. Em entrevista à Agência F, Laura Matos, advogada da Unidade Jurídica do Instituto Nacional de Direitos Humanos e coordenadora do Sistema de Observadores Independentes que acompanham as manifestações, disse que as ações policiais são vistas com preocupação. Matos explicou que, muitas vezes, recebem queixas de pessoas detidas que foram agredidas no trajeto até a delegacia. A equipe dirigida por ela, em Santiago, é composta por seis funcionários públicos e seu objetivo principal é registrar a atuação da polícia. Os observadores anotam informações, como dados dos presos, para onde eles vão ser levados e se eles apresentam lesões corporais. Matos denuncia que a passeata de estudantes, em 19 de abril, sofreu uma repressão maior do que a registrada em protestos anteriores e que observadores foram impedidos de entrar nos furgões da polícia para fazer o levantamento de informações. Existe ainda denúncia de que a água utilizada nos caminhões das forças de segurança seria misturada a um elemento que provoca irritação. O Instituto Nacional de Direitos Humanos estende sua preocupação aos próximos meses, já que junho, julho e agosto são períodos onde muitos protestos são realizados no Chile. O Instituto Nacional de Direitos Humanos